2ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, nós vamos hoje do verso 8 até o verso 11. Possamos a leitura. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Nós começamos a estudar essa carta com o objetivo de entender seu significado e de que maneira ela fala a nossa vida. E nós já descobrimos que essa, na verdade, é a terceira carta que Paulo escreveu à Igreja de Corinto. Ela é chamada de segunda, porque das quatro cartas que Paulo escreveu aos coríntios, duas foram preservadas, que foi exatamente a segunda e a quarta, mas que entraram no cânon como sendo a primeira e a segunda. Essa terceira carta foi escrita com o objetivo de agradecer o efeito da terceira carta, defender, desculpa, essa é a quarta, não é? Para agradecer o efeito da terceira carta, que é uma carta severa, que ele faz menção aqui, defender o apostolado dele contra algumas pessoas que ainda estavam questionando isso na Igreja, e denunciar falsos apóstolos que estavam penetrando na Igreja e que eram os autores desse questionamento do apostolado do apóstolo Paulo. E uma das coisas que esses falsos apóstolos argumentavam contra Paulo é que não tinha como Paulo ser um ministro de Deus ou um apóstolo de Jesus Cristo diante de todos os sofrimentos que ele passava. Por onde Paulo passava, ele apanhava, era preso, era expulso da cidade, era assediado. Então, como é que uma pessoa, rejeitado pelo seu próprio povo, como é que uma pessoa assim podia ser de Deus? Se fosse de Deus, seria protegido, seria abençoado, teria livramento o tempo todo, não sofreria tanto, não é? Mas como é que alguém que sofria como ele podia ser apóstolo de Jesus Cristo? Então, os sofrimentos de Paulo eram parte da argumentação dos falsos mestres na cidade de Corinto contra a autenticidade do ministério de Paulo. E uma das razões que ele escreveu essa carta é para exatamente dizer que os seus sofrimentos, ao contrário, eram a prova de que ele era um verdadeiro ministro de Jesus Cristo. E o que ele faz, então, aqui, já no início da carta, nós vimos na última quarta-feira, é explicar, então, o propósito daqueles sofrimentos. Por que é que ele sofria tanto? E nós vimos, então, na quarta-feira passada, de que Paulo diz que, no meio de todas as tribulações que ele passava, Deus o consolava, e, com isso, ele o preparava para poder consolar os outros. É por isso que ele sofria, porque, com o sofrimento e a consolação que ele recebia da parte de Deus, ele podia também consolar outras pessoas que estavam passando pelos mesmos sofrimentos que ele também passava. Isso nós vimos na quarta-feira passada. Agora nós veremos mais quatro lições que nós podemos tirar de uma experiência em particular que Paulo menciona aqui, e que foi uma experiência de intenso sofrimento. Tão grande que Paulo coloca aqui como um referencial do que é ou da razão pela qual ele sofre. E as quatro lições são essas, que, primeiro, Deus permite, sim, que seus servos passem por experiências extremas e desesperadoras. Segundo, que esse Deus faz isso para que nós aprendamos a confiar nele. Terceiro, que Deus costuma nos livrar dos perigos de morte e das grandes tribulações, até um ponto. E, último, que as orações, elas são um instrumento precioso de Deus para que nós possamos enfrentar essas tribulações da vida. São essas quatro lições que nós podemos tirar aqui dos versículos que nós acabamos de ler. Então, vamos logo para a primeira, que está no verso 8. Ou seja, que Deus, às vezes, permite mesmo que os seus servos passem por tribulações extremas e desesperadoras. Olha o que Paulo diz no verso 8. Não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. A que experiência Paulo se refere? Há discussão entre os estudiosos com relação a isso, mas a maioria está inclinada a entender que Paulo se refere ao que aconteceu na cidade de Éfeso, que nós encontramos no livro de Atos, capítulo 19. Eu queria ver com vocês. Atos, capítulo 19. Nós temos o relato de como Paulo foi pregar o Evangelho em Éfeso e como Deus o abençoou ali. Muita gente se converteu. Inclusive, muita gente que praticava artes mágicas, muitos adoradores da deusa Diana. A deusa Diana tinha seu santuário nacional na cidade de Éfeso e tinha muita gente que ganhava dinheiro fazendo estátuas da deusa Diana, nichos. Eram os santeiros daquela época. Da mesma forma como tem hoje gente que ganha dinheiro fazendo imagem de vossa senhora disso, vossa senhora daquilo outro. Então, naquela época, os santeiros ganhavam dinheiro fazendo imagens da deusa Diana. Paulo prega o Evangelho em Éfeso, multidões se convertem, param de adorar a deusa Diana e o comércio de santo, ó, crise. Ninguém mais está comprando estátuas da deusa Diana. E de quem é a culpa? De Paulo. Porque Paulo estava desencaminhando muita gente da idolatria para o verdadeiro Evangelho. Então, o sindicato dos santeiros, lá em Éfeso, liderados pelo chefe do sindicato, chamado Demétrios, ele reúne o pessoal e diz, nós temos que fazer alguma coisa porque nossa profissão está correndo risco. E ele, então, apela para os motivos religiosos e diz que esse Paulo está, ele diz que Paulo estava atacando a deusa Diana e, enfim, promoveu um tumulto muito grande e procuraram Paulo para pegar Paulo. A multidão, enfurecida, queria pegar o apóstolo Paulo. Não conseguiram pegar o apóstolo Paulo. Nós lemos aqui isso a partir do verso 23, né, de Atos 19. Nós lemos a respeito do tumulto gerado por Demétrio. Diz no verso 29 que a cidade ficou em confusão e foram para o teatro, que era o lugar onde tinha essas assembleias para se discutir assuntos referentes à vida da cidade. É uma espécie de assembleia da prefeitura. E lá eles pegaram dois companheiros de Paulo, Gaio e Aristarco. E quando Paulo soube que estavam atrás dele, que aquela confusão era por conta dele, Paulo queria ir lá no teatro e se apresentar. Aí os amigos disseram, mas você não vai fazer isso de jeito nenhum, porque se você aparecer lá, eles vão matar você na hora. Você vai ser morto na hora. Então, a muito custo, eles conseguiram segurar Paulo. Mas, mesmo assim, eles pegaram Alexandre, verso 33. O escrivão da cidade é que ainda conseguiu amainar a situação e, finalmente, a confusão parou. Mas quase que Paulo morre nisso aí. Ele teve que sair da cidade. Depois disso, capítulo 20, verso 1, cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para Macedônia, exatamente para Corinto. Exatamente para a cidade de Corinto. Então, foi um momento difícil na vida do apóstolo Paulo. Esse tumulto foi provocado por Demétrio, que era o chefe dos santeiros. Provavelmente teve o apoio dos judeus, da liderança da sinagoga. Os judeus sempre estavam procurando motivo para perseguir o apóstolo Paulo. Ele esteve muito próximo da morte. A situação foi extremamente difícil. Então, é provavelmente a essa situação que Paulo se refere aqui, quando ele esteve em Corinto e depois escreve a Corinto, lembrando que ele foi para Corinto depois de ter passado por isso. Ele fala, ele diz para eles, eu não quero que vocês ignorem, desculpe, ele tinha estado em Corinto. Isso aqui é outra viagem que ele fez. Ele tinha estado em Corinto no capítulo 18. Em Éfeso ele fez isso, depois ele volta para Macedônia, para os coríntios, e depois ele escreve essa carta dizendo, eu não quero que vocês ignorem, eu quero que vocês se lembrem daquilo que eu passei lá na Ásia. A Ásia era uma das províncias romanas da qual Éfeso era a capital. Então, por conta disso, por conta da proximidade de Corinto e da cronologia, os estudiosos acham que aqui, no verso 8, Paulo está se referindo àquele tumulto que aconteceu lá, onde ele quase perde a vida. Ele se refere àquela situação de duas maneiras. Ele diz que foi, primeiro, acima de nossas forças. Ele diz nossas porque ele não estava sozinho lá. Tinha alguns companheiros que, inclusive, chegaram a ser presos, e ameaçados e assediados mesmo. Então, ele diz que foi acima das forças, ou seja, foram os sofrimentos e foi uma provação muito grande e muito dura sobre ele. E é o ponto que eu falei. Deus, às vezes, permite que os seus servos enfrentem situações em que eles consideram que é acima do que eles podem suportar, acima das suas próprias forças. coisa muito severa, coisa muito pesada, coisa muito dura, emocionalmente, fisicamente, pressão de fora, pressão de dentro. Então, foi o que Paulo sentiu ali, que era mais do que ele podia suportar. Ele já tinha passado por muita coisa antes, mas aquela em particular parecia ter sido uma provação, assim, onde ele disse, como é a segunda coisa que ele diz, ainda no verso 8, que ele desesperou da vida. Ou seja, ele achou, ele achou ali, ali ele perdeu a esperança de sobreviver àquilo ali. Foi um daqueles momentos na vida de Paulo, ou talvez um momento na vida de Paulo, que ele disse, pronto, chegou o meu fim. Eu não vou escapar com vida disso aqui. Chegou a minha hora, esse é o momento em que Deus vai me levar. Eu vou morrer aqui na mão dessa multidão, que vai me levar daqui do teatro, vai me levar para o meio da rua, e vai me apedrejar, ou então vai me entregar as autoridades, eu vou morrer decapitado. Enfim, chegou a minha hora. Paulo chegou a esse ponto, de dizer, é hoje. De hoje eu não passo. Chegou o momento. Então, esse é o ponto, que Deus, às vezes, permite situações extremamente radicais na vida da gente, extremamente perigosas, difíceis, situações de grande angústia e sofrimento, a ponto de a gente dizer assim, eu não vou sobreviver a isso. Chegou o meu fim. É a minha hora. O crente não está livre de passar por isso. Você e eu. Pode ser uma situação de doença, pode ser uma situação de acidente, pode ser uma situação de assalto. Eu já tive ladrão entrando na minha casa, que botou arma na minha cabeça, e eu disse isso aqui. Chegou o meu fim. E a minha esposa estava comigo também. E tantas outras situações, que nós podemos enumerar, eu tenho certeza que alguns de vocês podem dizer isso aqui. Por que que Paulo queria que os coríntios lembrassem disso? Porque ele começa o versículo dizendo, eu não quero que vocês ignorem o tipo de tribulação que eu passei lá em Éfeso, em que eu, que foi acima das minhas forças humanas para suportar, e eu pensei que eu não tinha mais saída. Por que que Paulo queria que os coríntios lembrassem disso? Talvez primeiro porque os falsos mestres, aqueles que estavam atacando Paulo, estavam dizendo que Paulo tinha sido covarde em fugir da cidade de Éfeso. E Paulo diz, não, eu não fui covarde. Veja a natureza da tribulação. Veja que ponto chegou. Nós não, nós, ninguém deveria, se Paulo tivesse ficado em Éfeso, seria tentar a Deus. Porque estava claro que ele seria morto se ele ficasse ali. Então, o crente, ele não é chamado para ser mártir. A gente só deve enfrentar um martírio se o martírio nos é imposto. Então, se vierem para nós e ameaçarem nossa vida, como acontece com os cristãos nesses países perseguidos, então Deus nos dará a graça de, na hora, nós enfrentarmos o sofrimento e morrer por Cristo, se essa for a vontade dele. Mas não há nada na Bíblia que diga que eu deva procurar um martírio. Então, se eu puder fugir, se eu puder escapar, eu devo aproveitar a oportunidade de escapar. E foi exatamente isso que Paulo fez. Então, os seus adversários talvez estivessem dizendo, ele foi covarde. Mas Paulo disse, espera aí, vamos ver o que é que eu passei ali. Eu estava em risco de perder minha vida. E há muito trabalho a ser feito. E há muito trabalho a ser feito. E então, ele aproveitou a oportunidade, e no dia seguinte, quando a coisa melhorou, ele chamou os discípulos, deu as últimas ordens, e ele foi para Macedônia, pregar o Evangelho, no outro lugar. Então, talvez por isso que ele queria, por isso que ele começou essa passagem dizendo, eu não quero que vocês ignorem, a natureza da tribulação que foi lá, para depois vocês não ficarem acreditando no que esses caras estão dizendo aí, de que eu fui um covarde, diante do primeiro contratempo, eu fui embora. Não foi um contratempo. Eu cheguei a desesperar da vida, pensar que tinha chegado no meu limite, e não estava na hora ainda, de eu entregar minha vida, na vida desses perseguidores. E também, ao mesmo tempo, Paulo queria que eles soubessem, da gravidade dos sofrimentos que ele enfrentava por Jesus Cristo, porque mais tarde na carta, Paulo vai apresentar três listas de sofrimento que nós vimos na quarta-feira passada. Tem três listas, onde ele enumera tudo o que ele passou por Jesus Cristo. Então, aqui ele está já preparando o caminho, para dizer que o verdadeiro apóstolo de Cristo é alguém que está disposto a passar por tudo isso, ou é alguém que, em consequência do seu trabalho, levanta esse tipo de perseguição, a ponto dele desesperar da própria vida. Então, essa experiência, ela é importante para o restante da carta e para o argumento do apóstolo Paulo. Ele não quer que os coríntios ignorem a natureza dos sofrimentos que ele passou. Esses sofrimentos de Paulo, eles são similares a muitos servos de Deus do Antigo Testamento, e que são descritos como heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11. Eu quero ler a partir do verso 35. Hebreus 11, de 35 e diante. O autor da carta aos hebreus está se referindo a homens e mulheres do Antigo Testamento, que eram pessoas de fé, e que nem por isso deixaram de sofrer. Olha o que ele diz, Hebreus 11, a partir do verso 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns, está falando dos homens e mulheres de fé, alguns foram torturados não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Assim, cerrados pelo meio é uma referência ao profeta Isaías. Lá no livro de Isaías, e nem no livro de Isaías, nem nos livros históricos, a menção da morte de Isaías. Mas há livros que foram escritos no período intertestamentário, eu não tenho certeza qual deles agora, em que há uma menção de que Isaías morreu cerrado ao meio. Então, a referência aqui é provavelmente a Isaías. Mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, referência ao profeta Elias, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Está aqui como o autor da carta aos hebreus se refere aos homens de fé do Antigo Testamento. O fato de que eles eram tementes a Deus, confiantes em Deus, e que se tornaram exemplos para nós, não os livrou de passar por todo esse tipo de situação no limite, no limite mesmo. Em alguns casos, eles enfrentaram morte, como o caso de Isaías e cerrado ao meio e outros que morreram ao fio da espada. Então, esse é o meu primeiro ponto dessa passagem. O que é que a gente aprende aqui sobre tribulação? Que às vezes, Deus permite que nós soframos até o limite da morte, até bem próximo. até, assim, ele vai esticando você até, é como se ele dissesse assim, vamos ver até onde você aguenta, não é? Nós somos provados e testados até os nossos limites e até além, não é? dizer assim a ponto de a gente dizer acabou, eu não aguento mais, cheguei no fim e assim por diante. Mas, segundo ponto aqui, que está no verso 9, segundo aos corêntios 1,9, é que o alvo de Deus sempre é que nós aprendamos a confiar nele. A confiança que a gente tem em nós, nós mesmos, nas nossas habilidades e capacidades e a confiança que a gente tem nos outros é tão grande que às vezes é muito difícil a gente confiar em Deus somente. A gente confia em Deus e em nós. A gente confia em Deus e no talão de cheque. A gente confia em Deus e no nosso amigo lá na polícia que pode dar um jeitinho. A gente confia em Deus e uma pessoa importante, influente que pode quebrar o nosso galho. Então, para a gente aprender a confiar só em Deus, Deus permite, então, certas situações onde todo o auxílio humano, toda a ajuda humana é inútil, como foi o caso de Paulo lá em Éfeso. Paulo estava a mercê realmente dos seus inimigos e não tinha como ele sair daquela situação. Não tinha como sair daquela situação. Então, olha o que ele diz no verso 9. Contudo, o contudo aqui é o contraponto do que ele diz no verso 8 de que ele desesperou da vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós e sim no Deus que ressuscita os mortos. Ele diz que naquele momento, ele diz que ele enfrentou aquele momento consciente de que ele tinha uma sentença de morte sobre ele. O que ele quer dizer com isso? pode simplesmente se referir ao fato de que ele se sentiu como uma pessoa condenada à morte caminhando pelo corredor da morte para ser eletrocutado ou morto de alguma forma. Ou o mais provável é que isso que ele diz aqui, que ele já tinha nele a sentença de morte, representava a consciência que Paulo tinha de que desde aquele dia em que ele creu em Jesus Cristo no caminho de Damasco e recebeu o chamado de Deus para ser apóstolo. Ali era como se Deus tivesse sentenciado Paulo à morte. Ele passou a ser um condenado à morte a partir do dia que ele recebeu Jesus como seu salvador. Mas não é isso mesmo que Jesus Cristo disse aos seus seguidores? O que foi que ele falou? Se alguém quer vir após mim negue-se a si mesmo. Quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim esse vai ganhá-la. Então na hora que você se torna discípulo de Jesus Cristo tem uma sentença de morte sobre você. O que é uma pessoa sentenciada à morte? A gente aqui às vezes essa figura não é muito clara para nós porque no Brasil não tem pena de morte. Mas no antigo oriente havia pena de morte. E as autoridades exerciam essa pena com muita frequência. Dependendo do tipo do crime as pessoas eram apenadas com a morte. Elas ficavam presas durante um tempo e depois elas eram levadas para morrer. Havia várias formas de execução. Havia aquelas formas mais humanas tipo assim cortar a cabeça e havia aquelas que eram mais desumanas como por exemplo ser lançado às feras lá num coliseu num teatro num anfiteatro numa arena ou então ser lançado lá nessa arena para ser morto pelos gladiadores ou então como Nero fez havia morte aliás como o império romano tinha tinha a morte de cruz que era uma das formas mais vergonhosas e dolorosas de matar pessoas que eram condenadas era assim que o Barrabás que tinha sido condenado à morte ele haveria de morrer ele haveria de morrer pendurado numa cruz fora de Jerusalém que era um método cruel de execução mas que era usado pelo império romano o império romano executou milhares centenas de pessoas milhares provavelmente usando esse método da cruz crucificação e então Paulo se sentia como alguém que tinha sido condenado à morte isso significava que ele esperava a morte a qualquer momento a qualquer momento o carrasco poderia chegar chegar na prisão e dizer é hoje ele não sabia se viveria mais um dia então o condenado à morte ele não podia fazer planos ele não era dono da sua própria vida ele não tinha esperanças e ele não e era impotente para reverter a sua situação ele vivia a sombra da morte portanto ele não era apegado a nada ele não era apegado a nada não tinha nada que se apegar propriedades pessoas e tudo ele vivia naquela expectativa era assim que Paulo se sentia era assim que ele se considerava desde o dia em que Cristo lhe apareceu no caminho de Damasco o chamou para ser seu discípulo e lhe deu a missão de ser apóstolo e na verdade isso também se aplica a cada um de nós nós somos como que condenados à morte ou seja nós não temos convicção do amanhã nós vivemos desapegados das coisas que nos cercam nós sabemos que essa situação é irreversível e a nossa única esperança portanto é Deus é isso que Paulo está dizendo aqui eu tinha a sentença de morte para que confiasse veja o verso 9 para que não confiássemos em nós mas sim no Deus que ressuscita os mortos o que Paulo quer dizer é o seguinte todo esse sofrimento e toda essa provação que Deus permite que nós passemos aqui nesse mundo é exatamente para nos desapegar desse mundo para que nós nos vejamos como condenados à morte aqui e que a nossa vida na verdade é no mundo vindouro por isso que ele menciona aqui o Deus que ressuscita os mortos o que é que isso significa Deus pode me livrar aqui dos sofrimentos mas se ele não me livrar ele vai me ressuscitar minha esperança sempre será a ressurreição dos mortos o novo céu e a nova terra onde habita a justiça então para que a gente desapegue de carro de casa de confortos de segurança de pessoas de qualquer coisa aqui nesse mundo Deus manda aprovação e às vezes aprovação extrema porque infelizmente é só assim que a gente desapega das coisas desse mundo e chega perto de Deus embora isso só funcione mesmo no crente porque quanto mais sofrimento vem para o descrente mais ele maldiza Deus mais ele se revolta com Deus mais ele vai se lançar na bebida ou nas drogas ou qualquer outra coisa em rebelião contra Deus esse tipo de procedimento didático ele só funciona nos filhos de Deus o filho de Deus quando ele sente o sofrimento aprovação ele pode até passar por um período assim de questionar a Deus como Jó fez porque que isso está acontecendo comigo mas no final isso tudo vai contribuir para o crescimento dele essa é a segunda lição que a gente tira aqui a primeira foi Deus permite sofrimento extremo segundo o alvo dele é que nós aprendamos a confiar nele e não em nós mesmos terceiro ponto Deus livra seus servos dessas provações eventualmente verso 10 veja no final do verso 9 Paulo disse nós confiamos no Deus que ressuscita os mortos o qual esse Deus que ressuscita os mortos nos livrou ele está se referindo ao fato do livramento que aconteceu lá em Éfeso nos livrou e livrará de tão grande morte e em quem temos esperado que ainda continuará a livrar voltando lá o episódio de Atos 19 nós vemos que Deus livrou o apóstolo Paulo como é que Deus livrou o apóstolo Paulo Paulo estava indo para o anfiteatro para se apresentar e lá ele seria morto os amigos chegaram e seguraram o Paulo dizendo você não vai não se você for você morre segurar o apóstolo Paulo você pode ler isso em Atos 19 de 29 a 31 eles disseram você não vai lá se apresentar impediram que Paulo se apresentasse o que seria morte certa Deus usou os amigos naquela hora para livrar Paulo do que era a morte certa então é a isso que ele se refere aqui Deus me livrou quando eu já tinha perdido toda esperança eu sabia que já estava na hora mesmo estava pronto para morrer mas Deus usando os meus amigos me livrou e eu creio que ele continuará a me livrar e de fato Paulo depois dessa experiência ele passou por muitas outras experiências de perseguição de sofrimento e Deus livrou de todas mas Paulo ainda viveria alguns anos pregando o evangelho mas quando chegou o tempo dele Deus não o livrou da espada de Nero ele foi preso foi condenado pelos romanos foi levado para via Ápia em Roma no ano 66 e foi decapitado pelos soldados romanos num local que é marcado até hoje lá em Roma o local da decapitação do apóstolo Paulo como também os profetas os profetas Deus os livrou durante um tempo mas quando chegou a hora do profeta Isaías chegou a hora do profeta Isaías como também João Batista que era servo de Deus quando chegou a hora ele foi preso e foi decapitado na prisão e os mártires dos primeiro e do segundo século os mártires hoje Deus livra durante um tempo mas chegou uma hora que Deus diz agora você vem para cá você vem para mim e aí nós glorificamos a Deus com a nossa morte Deus vai nos livrar só até um tempo e vai ter um momento em que finalmente ele vai nos entregar para a morte que é o final e que nos aguarda a todos então essa é a lição que nós temos aqui o que é que o que é que o que é que Paulo quer dizer com isso aqui ele quer dizer que ele confiava nos livramentos de Deus mas ele confia no Deus que ressuscita os mortos o último livramento vai ser a ressurreição dos mortos e aí nós não precisaremos mais ser livres de nada porque entraremos no novo céu na nova terra onde habita a justiça o último ponto dessa passagem é o papel das orações dos irmãos no meio disso tudo olha o que Paulo diz no verso 11 ele diz no final do verso 12 que tinha esperança que Deus ainda continuaria a livrá-lo ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos ou seja você vê que aqui Paulo vê os livramentos que ele espera de Deus com as orações feitas pelos irmãos ele escreve de tal maneira aqui na na língua grega que são as duas coisas ao mesmo tempo ele diz Deus vai continuar nos livrar enquanto vocês oram por nós então ele estabelece uma relação de causa e efeito as orações dos irmãos provocariam o livramento de Deus e aí ele acrescenta aqui dizendo que Deus então vai ouvir essas muitas orações e e Deus vai gostar disso porque os coríntios era mais ou menos assim os coríntios vão orar por Paulo Paulo vai ser livre os coríntios vão agradecer a Deus e Deus vai receber a glória então no final é como se Deus é como se Paulo dissesse no final tudo é para a glória de Deus ele vai receber a gratidão de vocês porque quando vocês oram por mim ele me livra e aí vocês então vão agradecer veja a importância das orações aqui termino então aqui com algumas aplicações que já foram antecipadas primeiro nós estamos sujeitos a intensos sofrimentos nessa vida não somente por causa de Cristo como também por sermos membros da humanidade caída porque que esse ponto é importante da gente bater porque há uma forma de evangelho que não é evangelho mas outro evangelho que é muito popular nos nossos dias que engana os cristãos dizendo que o caminho deles aqui nesse mundo de discípulo de Cristo é um caminho se eles forem fiéis contribuintes e perseverantes em cumprir determinados votos e tudo mais tudo de bom vai acontecer com eles irmãos isso não é verdade Deus pode livrar mas ele não livra sempre ele às vezes permite que a gente perca o que tem que a gente passe por dificuldades porque qual qual é a preocupação de Deus é que nós aprendamos a confiar nele porque aquilo que ele tem de nos dar de mais precioso ainda é futuro é a ressurreição dos mortos é aquilo que ainda se aproxima por isso que aqui nesse mundo a nossa maior luta é aprender a andar pela fé confiando em Deus no Deus que a gente não vê um Deus que a gente não ouve um Deus que a gente nem sempre sente mas que a gente tem que aprender a viver confiado nele porque as coisas que são sensíveis materiais que estão ao nosso redor estão debaixo desse mundo que está condenado debaixo dessa sentença de morte como nós também os sofrimentos vêm por conta disso então quando ele bater na sua porta lembre disso lembre do propósito de Deus lembre do objetivo dele que é chamar você para ele trazer você mais para perto dele e faça isso humildemente a outra coisa que eu queria destacar aqui é o papel das nossas orações veja a importância que Paulo dá aqui no final dessa passagem as orações dos irmãos que os irmãos orassem por ele intercedessem por ele porque no fim isso ia arredondar em livramento e ações de graças para Deus nós precisamos das orações dos irmãos e devemos orar por aqueles que estão sofrendo porque Deus atende Deus ouve Ele escuta o clamor do aflito e nós não devemos duvidar disso amém vamos orar ó Senhor consola-nos no meio das nossas tribulações e sofrimentos eu quero orar por aquelas pessoas que estão aqui nessa noite e que tem passado por grandes problemas crises emocionais crises espirituais psicológicas pressão no trabalho pressão na família pressão em casa Senhor enfim são tantas coisas que nos afligem aqui nesse mundo nos ajuda a entender a finalidade delas ó Deus que tu estás no controle que tu usas estas coisas para nos ensinar a confiar em ti e aguardar a libertação final na ressurreição dos mortos consola o teu povo nessa noite é o que pedimos em nome de Jesus amém abó 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 que tu te livrai amém abó 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 Obrigado.